É só chegar o final do ano para as regiões do centro, Campinas e da 44 ficarem lotadas de gente e de carros. A fiscalização dos agentes da SMT vai ser intensificada nesses locais durante esse mês. Os agentes estarão nesses pontos que são mais críticos, que é o da 67A, ali onde tem aquela conversão com a Marginal Botafogo, a 67A com a Avenida Contorno, Avenida Contorno com a Independência, na 44 com a Independência, na conversão da 44 com a Avenida Contorno, na Avenida Oeste com a Avenida Goiás. Esse é um dos pontos críticos nessa época de final de ano. Quem vem pela Marginal Botafogo e quer virar para ter acesso a 44 lá na frente, acaba enfrentando uma fila enorme de carros. Agentes da SMT estarão aqui nesse cruzamento justamente para evitar esse congestionamento. As vagas de estacionamento da área azul não serão liberadas, como acontecia em anos anteriores. Quando não se cobra, a pessoa vai lá, estaciona o carro e fica lá o dia inteiro. Quer dizer, ele tira a oportunidade de outro estacionar. Então nós vamos manter exatamente com o espírito de manter o giro ali no estacionamento para criar mais oportunidade de pessoas irem a esses locais e terem a condição de estar estacionando. Em meses normais, a média é de 800 multas por mês, só na região da 44. No mês do Natal, esse número sobe para quase 2 mil. A dica para o motorista é estar atento à sinalização e, se possível, deixar o carro em casa. A pessoa precisa também ter um pouco de paciência e entender que não é fácil aquilo ali. Ele tem que procurar também ir de outras formas. Ao invés de ir de veículo próprio, procurar também o táxi, os aplicativos, o transporte coletivo. Procurar formas que contribuam para o bom desempenho de todo esse período. Procurar formas que contribuam para o bom desempenho de todo esse período.